Começar o nosso frango, a parmegiana, esse frango ele vai ser de maneira diferente. Eu vou assar ele no forno para poder fazer o frango parmegiana. Vou fazer de uma forma assim, mais saudável, vamos dizer. Mas também pode ser frito. Aqui eu tenho, eu cortei os bifes do frango, olha, e temperei ele com sal, pimenta do reino e limão. Aí eu tenho aqui duas colheres de queijo ralado, eu tenho pão ralado, tenho farinha de trigo e dois ovos ali no cantinho que quase que quebrou. Então primeiramente eu vou empanar o filé de frango para colocar ele no forno assado. Então aqui ó, eu vou bater dois ovos, vou deixar ele aqui. Então eu vou passar primeiramente na farinha de trigo, no ovo e na farinha de pão. A minha farinha de pão, o que que eu fiz? Eu misturei o queijo ralado, olha, o queijo ralado, coloquei um pouquinho de sal. Vocês podem colocar também alho, o alho em pó. Eu vou colocar um pouquinho de sal a mais. E vocês também podem estar colocando orégano, o que vocês gostarem. Colocar um pouquinho de orégano no meu, porque eu gosto. Agora é só empanar o frango. Então eu trago aqui. O frango que eu cortei já está temperado. Vou passar na farinha de trigo. Em seguida no ovo. E venho aqui na farinha de rosca. Olha, ficou bem empanado. O que eu faço agora? Eu peguei uma assadeira, coloquei um pouco de óleo, porque eu vou assar ele no forno. E eu vou pôr ele aqui. Então eu vou empanar os outros e vou colocar aqui dentro da assadeira. Eu empanei. Agora eu vou jogar um azeite aqui por cima. Pouquinho mesmo. Bem pouco. Só um fio. E eu vou levar ao forno a 200 graus por 15 minutos. Olha aqui como ficaram os filés de frango assados. Vou até tirar um para vocês verem como que ele fica. Olha. Bem mais sequinho. Ele não grudou no fundo da assadeira. Agora eu vou rechear cada um individual. Aqui eu tenho um molho de tomate. Eu mesmo peguei o molho e fiz a minha maneira. Mas vocês podem usar um molho pronto. Aí nós vamos colocar em cada um. Então, já cada um tem seu molho. Agora a gente vem com o principal. Eu tenho 200 gramas de mussarela. Então eu vou colocar um tanto em cada um. Então agora eu vou levar... Olha que situação. Eu vou levar ao forno para derreter esse queijo. Uns 10 minutos é o suficiente. Olha como ficou o nosso frango. Eu vou mostrar de perto para vocês verem. Agora eu vou cortar para mostrar para vocês como que fica o filé. Olha. Cortar o filé. Ele não foi frito. Ele só foi assado. Mas ele fica perfeito. Sem gordura. Só gordura, claro. Do queijo e do azeite que foi colocado na assadeira. Mas fica delicioso. Olha o frango dentro. Muito bom. Um grande abraço. Até a próxima receita. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele joinha. Um abraço para todos vocês. E aí